E o Vale Shopping está aqui na Baivali. Do meu lado está a Carmen, que vai nos falar um pouco mais dessa grande empresa, né Carmen? Então, pois é, Desílio. Baivali é o seu shopping virtual. Você já vende pela internet? Você tem atualmente 21 milhões de consumidores que fazem compras pela internet. Se você tem uma loja, é a sua oportunidade de cadastrar a sua loja e começar a vender já. Baivali. É isso aí, o telefone e o endereço está aqui na sua tela. Baivali. Seu shopping eletrônico.